Onde eu conheci a Rede Lúcio Montoro e fui muito bem tratado, muito bem acolhido. E tudo isso porque uma pessoa bebeu o volante e estava dirigindo. Quando a gente foi abordar ela, ela fugiu e ocasionando tudo isso. Um policial que estava comigo na viatura faleceu. Nós trabalhávamos em uma equipe de força tática, então eram em três policiais. Um deles faleceu, então por uma atitude de uma pessoa que bebeu, pegou o carro para dirigir, ela modificou a minha vida, a da minha família, a do policial que faleceu, a família dele. Então que sirva de exemplo, que a gente possa ter mais consciência no trânsito, não só com a nossa vida, mas também com a vida de terceiro. Hoje eu faço parte como palestrante do projeto Parte, que é um projeto que leva a informação e os dados dos acidentes de trânsito aos jovens, aos adolescentes, falando sobre a prevenção dos acidentes, sobre a bebida alcoólica, sobre os abusos no trânsito. Eu trabalhava como motoboy. Meu dia a dia era de dia e de noite, trabalhando em cima de uma moto, que chegou a sofrer um acidente fora de horário de serviço, como motociclista. E sobre a minha reabilitação aqui no Lucimontoro foi o que me deu força, me deu incentivo de voltar a viver de novo, a fazer muitas coisas que eu não sabia, hoje eu aprendi bastante, me viro bastante sozinho. Então praticamente o que ajudou eu muito foi esse tratamento que eu faço hoje, que me deu força de vontade de viver de novo. É respeitar bastante os motoqueiros, que é a falta de respeito que me levou a sofrer esse acidente. Então é uma imprudência que acarretou tudo isso que eu estou hoje numa cadeira de roda. Música Música